Damn Subindo este leve eu vou Com droga na beca eu vou Se tu vacila é só um sucú É beat, gosta quando imita, pô No bolso da minha calça, moto azul Você nunca dá na calça, os pau no cu Eu sou o Dito Judo Zulibu Deixando tudo lento, cara, muito feio Troco essa bala azul, tudo com drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me curro, lá não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior que a turma da Mônica Meu último drink foi o juro com uma batônica A intuição matava as capas de bubônica Deixando meu pulmão com essa fumaça na vulcônica M.G. funciona como um piscina mecânica Drop esse link, dá na nerose Enche o magazine, dá nesse osso Encontra com o D.B.G., don't make me nervous Rindo de choppa, de plom, make the stucks Eu não rimo nada, inglês é só pose E que eu faço essa porrada dos meus dosso Vou correr de um tempo, isso não é de hoje Faço isso só um tempo, isso não é de hoje Faço queimar minha mente é tipo fogo Corrente 20 que late é na boa Sinto que é 20 que molde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Me bota numa lata, envelheço de novo Se meu dente cair, eu implato de ouro Só tem maca com o velho, tá tudo no pescoço Faço queimar minha mente é tipo fogo Corrente 20 que late é na boa Sinto que é 20 que molde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pouco Eu me banho de olho, eu faço isso com gosto E bota numa lata, envelheço de novo Se meu dente cair, eu implato de ouro Nem maca com o velho, tá tudo no pescoço É que tu tem razão Tô pisando um fofo, parece eu tô bom Você vai querer pular em mim ou não? Tijolo no bolso e dois copos na mão É, desce devagarinho Cê tava passando no meu caminho Pra mandar só fome um bolo de dí Só pra santa a bunda virar Bunda virar Bota de novo Minha fome é caro, jaqueta de couro Cuidado com tradeira perigoso Troquei meu dente por placas de ouro O cano estouro Que ela sempre quer me dar Que ela sempre quer me dar Tô de gabano já Toma ela aqui Deixa ela vir E a barraca subir Chamo até a caprilín Jogando no 10 Essa mão da grande tá precisando de um canivé Tá falando muito bom de tira pra mulher Mais 100 mil, jogo no aberto 15 mil, jogo no pé É, abril Toma ela de outro Trávidos em Miami Eu e a Mamim Comprando na adventin Sim, faço um clima Minha mente é tipo fogo Corrente vinte que late na pô Se tu quer vinte que morde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pô Eu me banho de ouro, faço isso com gol Se me botar numa lata envelheço de novo Se me botar numa lata envelheço de novo Se meu dente cair eu implanto de ouro Só tem maca com velho, tá tudo no pescoço Passo queimar minha mente é tipo fogo Corrente vinte que late na pô Se tu quer vinte que morde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pô Eu me banho de ouro, faço isso com gol Se me botar numa lata envelheço de novo Se meu dente cair eu implanto de ouro Só tem maca com velho, tá tudo no pescoço Reza Damn